Gente, daqui a pouco é o match Brasil Suíça. Os rapazes estão todos lá embaixo esperando que estão decepcionados porque a Alemanha perdeu e eu fiquei com minha bandeira do Brasil. Mexi, Mexi. E agora eu vou descendo, acabei de tomar meu banho, já coloquei minha camisa do Brasil e agora eu vou descer, eles vão ficar perturbando com a minha cara. Vocês vão ver. Eu vou ver se eu ligo, porque quando eu tô com a cama todo mundo desaparece. Aí eu vou chegar lá embaixo. Vou embora, vamos. Brasil, 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 Brasil. Nem ligar pra eu. Brasil, 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 Brasil.